Os pesquisadores encontraram 47 mutações do vírus causador da varíola dos macacos. O sequenciamento do genoma do vírus foi feito em Portugal. Em comparação com o sequenciamento do genoma feito em 2017 e 2019, realizados em Israel e Reino Unido, a pesquisa atual mostra diversas diferenças no vírus, algo inesperado para os cientistas. O grande problema é que esse vírus parece estar acumulando mutação mais rápido. E isso é um problema sempre, porque ele vai escapar do sistema imunológico, pode ser que ele tenha uma capacidade de escape a anticorpos vacinais, pode ser que ele seja mais transmissível, pode ser que ele venha a ser mais letal, a gente não sabe. Os sintomas da varíola dos macacos são febre alta, dor de cabeça intensa, aumento do tamanho dos linfonodos, dor nas costas, dor muscular e fadiga excessiva. Essas complicações aparecem geralmente de um a três dias, depois das erupções cutâneas que começam no rosto e se espalham pelo resto do corpo. Atualmente, há suspeita de três casos da doença no Brasil, todos em observação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que haverá vacina caso seja necessário. Nós trabalhamos em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde para que, se houver essa necessidade, nós termos vacinas para aplicar no público-alvo. É um público muito restrito, pelo que nós sabemos hoje. São aqueles profissionais de saúde que ficam em contato direto com esses eventuais pacientes. que, se houver essa necessidade, nós temos que fazer isso.